Fala galera do canal Tecnologia Radioativa, hoje quem fala é o Pedro, pessoal, e nessa videoaula a gente vai aprender um pouco mais sobre parágrafos e algumas outras coisinhas extras aí que eu não falei, como símbolos especiais, certo? Então pessoal, se você não viu ainda, a gente tem aí 4 vídeos anteriores, essa é aula número 5, e tem a playlist aí do canal sobre todo o conteúdo de HTML5 para indiciantes. Então se você chegou, por exemplo, nesse vídeo, então é recomendado que você assista desde a primeira aula, todo o conteúdo básico, para que assim você consiga caminhar e conseguir desenvolver da forma, de uma maneira mais correta, certo? Então vamos lá. Como eu disse, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os parágrafos, certo? A tag que denomina os parágrafos é simplesmente a tag abre p e a tag fecha p, certo? Tudo que tiver aqui dentro, esse é o meu primeiro parágrafo. Tudo que tiver aqui dentro, vou estar salvando e atualizando a página, conta como um parágrafo. Se você reparar também, você pode colocar qualquer, sem também a tag p, que ele em outras palavras vai contar como parágrafo. A diferença é que o parágrafo, ele tem uma quebra de linha aqui, se você reparar, certo? Ele tem uma quebra de linha aqui, como se tivesse um break rule. Eu vou colocar duas vezes aqui, para vocês repararem. Vou salvar. E ele coloca junto. Vou dar um break rule aqui. E agora sim, ele não vai ter um espaço aqui, como se tivesse um break rule, não vai ter. Ele não tem um espaço assim, para cima. Você consegue ter aqui um espaço em branco aqui, ó, tag p. Se eu colocar outra tag p, vou copiar aqui novamente essa tag p. Então, se eu salvar e atualizar, tem um espaço aqui para baixo, então, certo? Vou colocar aqui uma tag h1 para vocês verem. Texto principal. Se vocês tivessem para repararem, ó, a tag também h1, ela tem um espaçuro aqui, um espaço para baixo aqui, tá certo? Como também a tag p tem um espaço para baixo e essa outra tag p também. Geralmente, a tag parágrafo é utilizada quando... Quando você tem um texto grande, por exemplo, explicar tal matéria, tal assunto, você engloba a tag, vamos supor, h3. Você engloba a tag h3. Aqui tem... Saiba mais sobre HTML5. Aí, aqui vai ter um texto explicando um pouco mais sobre como funciona a tag HTML5. Vou pegar aqui um texto grande, ó, de Lorem Y mesmo. Lorem Y é um... O pessoal usa para dar exemplo, pegando os vários textos, tá? E vou copiar aqui. Por exemplo, perfeito. Tem uma página aqui dizendo o que é Lorem Y e depois é um parágrafo. Esse aqui é um barrapê. Esse texto aqui é um barrapê e um fecha-pê. Vou estar salvando e atualizando, ó. E atualizando a página, perceba que fica semelhante a isso aqui, tá bom? Então, pessoal, já que você entendeu basicamente como é que funciona, tá? Vou estar explicando um pouco mais agora sobre alguns símbolos especiais, certo? Já coloquei uma tag h3 lá em cima. Vou colocar aqui, ó, uma tag... H4, certo? Vou salvar e atualizar. Vai aparecer novamente a tag h4. Lembrando que uma tag é como se fosse um filho da outra tag superior, tá? São todas hierarquicamente do mesmo gênero. E aqui na tag h4, a gente vai estar fazendo o seguinte. Pra gente colocar alguns símbolos especiais, né? Temos o símbolo de... De euro. E se escreve assim, ó. O e-comercial, euro, ponto e vírgula. E temos também o símbolo de real. Mesma forma, e-comercial, real, ponto e vírgula. Salvando e atualizando. Você consegue perceber aqui, ó. Tem o símbolo do euro e o símbolo do real. Que normalmente você não conseguiria fazer pelo teclado, tá? Não dessa forma. Ou então copiando e colando. Mas aqui tem uma forma bem mais simples. Outro símbolo... É o LE... E o GE. Tá salvando e atualizando. Que é basicamente o símbolo de maior Q e menor Q, tá bom? Maior igual Q e menor igual Q. Outra coisa aí que no teclado também não tem. E por último... Que geralmente tem em vários sites. É o copy. Copy nada mais é do que o copywriting. Salvando e atualizando a página. Apareceu o Czinho aqui, ó. E o REG, que é marca registrada também. Tem em vários sites. Geralmente o copy, você copia aqui, ó. E coloca no final da página. Vou dar um BR aqui, ó. Pra ficar mais organizado. Lembrando, pessoal, que vamos utilizar todos os nossos tags. Todos os nossos códigos que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Pra isso você se acostumando, se familiarizando com as tags, tá? Então eu vou dar um BR e geralmente tem isso sim, ó. Vou dar um P agora, que é uma nova tag que a gente aprendeu agora. E tem assim, ó. Curso de HTML5 para iniciantes. Aí tem a tag copy. Aí um tracinho, aí todos... Os direitos reservados. 2017. Fecha P. Salvando e atualizando. Vocês percebem como fica aí, ó. Lá no rodapé do site, tá? Fica basicamente dessa forma que é feito o rodapé. Beleza? Então, pessoal, peço que vocês façam também, tá? Não fique só olhando aí. Não fique só observando eu fazer. Porque aí você não vai absorver, digamos que quase nada. Você tem que realmente parar o vídeo, pausar. É assim, você vai e copia. É assim, é assado. Então tem que fazer, tá? Não adianta só pegar e... E só olhar que você não vai aprender dessa maneira, tá? Nada na vida, na verdade, se aprende dessa maneira. Você realmente tem que colocar a mão na massa pra... Copiar todo o código mesmo. Desde a estrutura básica, desde o Doctite até o HTML. Fechamento do HTML, beleza? Então essa foi a quinta aula do curso do HTML5 para iniciantes. Espero que vocês tenham gostado aí dos símbolos especiais. E da tag nova que a gente aprendeu que foi o Parágrafo, beleza? Então vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clicando aqui, ativa as notificações dos sininhos aqui. E receba todos os nossos conteúdos. E clique em gostei no vídeo. Até a próxima.